Ô 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 E como eu tô, você não se comprena, pelo amor de Deus Me dá de volta ao teu amor, me dá de volta ao teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver a sua sótua Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, lendo bem do meu coração Você pode até dar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tenho que fazer, sabe que eu vou dar pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vem como eu tô, você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta ao teu amor, me dá de volta ao teu amor Olha aqui morena, vem como eu tô, você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta ao teu amor, me dá de volta ao teu amor Oh 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 Obrigado.